Peça-me Peça-me muito Como se fosse esta noite A última vez Peça-me Peça-me muito Que tenho medo Peça-me muito Como se fosse esta noite A última vez Peça-me Peça-me muito Que tenho medo Perder-te Perder-te Depois Quero tenerte Muy cerca Mirar-me En tus ojos Verde junto a mi Piensa que tal vez Mañana Eu já estaré lejos Muy lejos De ti Peça-me Peça-me muito Como se fosse esta noite Peça-me muito Peça-me Que tenho medo Perder-te 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 Que tenho medo Perder-te 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 Precambi